O primeiro gol saiu com oito minutos de jogo. Após a cobrança de escanteio, Levi abriu o placar para o Galo. Já com pouco mais de 14, Café empatou em uma cobrança de falta. E quase no final do primeiro tempo, faltando pouco mais de um minuto, André marcou o gol contra. Dois a um, Galo, placar do intervalo. Na segunda etapa, novamente, Levi colocou o Galo à frente do placar. E na noite inspirada do pivô, Levi marcou o terceiro dele e o quarto da partida após um contra-ataque. O time da casa mandou a resposta um minuto depois com um belo gol marcado por Japa. Na busca pelo empate, a equipe do Marreco aposta no goleiro linha e quase diminui a diferença com esse chute em que a bola parou na trave. Tentativa válida, mas o jogo terminou com o placar de 4x2 ao Galo.